E se a gente começasse a nossa jornada Pokémon hoje? Só que ao invés de três opções, a gente tivesse oito e todos do tipo fogo. Nós aqui do Resenha Anime já temos a nossa opinião e resolvemos trazer uma tier list com os Pokémons iniciais do tipo fogo. Quer saber quais são os melhores ranqueados? Então cola aqui com a gente. Solta! Chama! Qual é, galera? Eu sou o Vitor. Gambarini. Aqui do lado, Gambarini. Gambarini. É isso. Chamba, meu parceiro. Porque hoje a tier list é dos Pokémon do tipo fogo. Literalmente o FireRed agora vai cantar. Pois é, cara. Vai cantar e vai cantar bastante. Tier list dos iniciais de fogo. Temazinho maneiro, polêmico, mas brabo. O que tem a dizer sobre isso, Gambazinho? O que esperar sobre essa tier list diferenciada? O Pokémon de fogo, cara, é um tipo favorito aí de muita gente. Todo mundo adora começar com o Pokémon de fogo. É um Pokémon conhecido pelo seu poder explosivo, né? Causar muito dano. E, cara, muito legal. E, pô, difícil, hein? Talvez essa tier list de hoje gere alguma polêmica. Talvez a galera tenha que montar de novo uma tier list aqui embaixo nos comentários. Exatamente. As outras tier list já causaram seus pequenos rebuliços. Inclusive, galera, a gente vai deixar aqui no card e na descrição do vídeo não só a tier list do Red, com seus 151 Pokémon. Maluquice, né? Uma hora de vídeo, galera. Mas uma hora de muita resenha. E ali, falando das tier list, do porquê das escolhas, vamos deixar aqui no card também e na descrição do vídeo a tier list com todos os Pokémon do Ash. Esse deu uma polêmicazinha maior. Mas, cara, sempre o maior prazer em resenhar com a galera. Vê com a opinião de todo mundo, né? Porque várias vezes a resenha toma um tamanho gigantesco. A gente aprende coisa pra caramba. A gente debate, a gente dá risada. E é isso aí, galera. Continue resenhando. E provavelmente nesse vídeo vai pedir essa resenha aí nos comentários. Com certeza. Você acha que vai ter muita gente discordando? Cara, vai. Vai, sim. Com certeza. A gente tava conversando em off aqui. Pô, será? Será? Com certeza. E, cara, é o que a gente sempre fala. O que vale é essa targinha de comentário, cara. É a resenha, pô. Se eu tiver, não tem graça. Não faz sentido nenhum. É isso aí. Então, por favor, comentem, discordem, concordem, aprovem. E a gente vai trocando essa ideia. Primeiro detalhe muito importante, Gambazinho. Mega evoluções. Já vamos começar assim, polemizando. Vai ter polêmica? Não vai ter polêmica? É, infelizmente. Quer dizer, infelizmente a gente vai ter que descartar as megas. É maneiro, todo mundo gosta. Mas, cara, é um pouco injusto, né? É injustiça. Porque, galera, pensa aqui com a gente. Vamos lá. São pokémons iniciais, certo? Cara, se a mega evolução estivesse sendo considerada nessa tier list, o resultado seria bem óbvio. Acabou. Porque por que eu não escolheria, por exemplo, um Charmander se eu sei que ele tem duas mega evoluções? Não, velho. Infelizmente as mega formas não vieram para todos. E aí, cara, tivemos que descartar. Não vai ter jeito. Cara, e inclusive isso daí é um ponto de injustiça que a gente pode até trazer para próximos vídeos. Porque, vamos pensar aqui, continuar com esse raciocínio. A gente teve aí as mega evoluções de Kanto, Charizard, Bubassauro e Squirtle, né? Nas últimas formas, Charizard, Venossauro, Blastose, pegaram as pessoas de forma mega. Jotot, dane-se. Esqueceram. Aí veio com Rubi e Safira, com Swampert, Sceptile e Blaze, quem conheceu as evoluções. Cara, isso é muito vacilo. Por que que o Ferali Gator, por exemplo, tem uma forma mega, moleque? O Other Dark. Tá em Closon. Tá em Closon. É que o Ty é muito bolado, com uma mega forma dele. A gente estava conversando isso no nosso grupo particular e, cara, o Gigantamax deixou a coisa mais democrática. Deixou isso, de fato. Qualquer um vira gigante, irmão. Volta ali para a Pokébola, entra ali na pulseria. Qualquer um do Dito ao Kyogre. Gigantamax Dito seria o bravo. Qualquer um vira gigante. Mega, infelizmente, não foi para todo mundo, né? É uma pena, cara. É uma pena, porque, tipo assim, por mais que tenha aí, a gente possa ver um Gigantamax Taflosion, Gigantamax Feraligator, Meganeon, todos da geração de Jotua ali, por exemplo. Por exemplo, tá? Porque as outras também não tem mega forma. É, é verdade. E fica muito... Fica desigual. Fica uma luta desigual. E aqui a gente é a favor da igualdade em todos os casos. Então, para transformar esta rinha de uma forma que seja equilibrada para todo mundo, as mega não estão sendo consideradas. Porque o que eu estava falando? Por mais que exista a Gigantamax disso aí, as mega formas são absurdas, pô. Tem ataque diferente, tem tipo diferente, tem habilidade diferente, muda tudo. Não, tem ponto diferente, cara. Tem ponto. É, mas tem pontos aí, velho. Isso aí é surreal, mano. Surreal. A única injustiça que a gente vai ter hoje é na sequência de pontuação de 534 para 530, irmão. É a única diferença que tem. Isso vai servir para os nossos oito pokémons que a gente vai falar. Mas isso aí não vai mudar muita coisa, não. Agora o mega... O mega já deixa isso para outra forma. Então, antes da gente ir para essa tier list, vamos trazer o pessoal aqui para a nossa queridíssima, nossa acessada, nossa badalada, a mais braba de todos. Vocês já sabem de que cidade a gente está falando? Pilterzinha. Pilterzinha é uma ótima cidade ali para ficar de boa. Se você estiver muito entediado, pode ir ali no museu. É verdade. Tem coisas maneiras no museu ali. Você pode ver seu Cabotops, seu Omastar, seu Aerodactyl, se você já tiver aprendido cut ali e falado com um cientista do lado. Ou então você pode ir no ginásio. E se você não estiver inscrito no resenha anime, apanhar para o Mega Stilix. Mas se tiver inscrito, tu vai com o teu fogo, irmão. Vai. E aí... E aí dá ruim para o Stilix. Se tiver inscrito, cara, o Stilix vai vir com 3 de HP e vai atacar depois de vocês. Com o seu Pokémon de fogo, pô, já vai trucidá-lo ele, não vai ter nem chance. Então se você quer ter esse sucesso com o seu Pokémon, com o seu mascote aí que você escolheu de cara, porque são 8 Pokémons, pode escolher um ali. Tudo de fogo, todo mundo já sabe como é que vai ser. E sem esse macetinho aí de capturar a Monkey ali do lado para ter low kick, tá? Estratégia boa. Sem esse macete. Estratégia boa. Mas aqui no resenha você não vai precisar disso, se você estiver inscrito, obviamente. Então aí o que você faz, ó? Se inscreve aqui. Ativa as notificações com o seu Fire Blast. Ou como dizia a gente no último vídeo, manda o boneco do Fire Blast nas notificações para ela ficar ali, ó. Sempre ativada, mostrando para vocês sempre que vier uma novidade aqui no canal do Resenha. Aquele super mega hiper lança-chamas no like, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E Resenha é com a gente aqui embaixo. O que vocês acham dessa Tier List? Qual é o seu Pokémon predileto? Desses iniciais, qual é o seu predileto? Qual que mais te marcou? Beleza? E agora, vamos para a nossa Tier List com o nosso rilabum aí tocando no fundo. Tô com um mini rilabum, galera. Tô batendo... Drum beating, né? Na sala, literalmente. Vamos para a nossa Tier List diferenciada, brava e polêmica. Aê, agora sim, agora deu tudo certo. Que felicidade. Bom, galera, temos aí as formas iniciais, porque estamos falando de quê, Gambazinho? É. De Pokébons iniciais. Acabou de pegar a Pokébola, irmão. Isso aí. Foi lá no laboratório, oito Pokébolas aí, meu irmão. Muitas opções, se viram. Obviamente, hoje a gente vai fazer as projeções, vai falar das primeiras formas, das últimas formas. Vai dar o foco, realmente, nas últimas formas, mas... Meu irmão, tá com as três Pokébolas ali. O professor tá tomando uma surra. É. O Zizagum. Tá difícil ali. Tem que escolher o primeiro, irmão. Pois é, ele falou assim, pelo amor de Deus, pega aí. Só pode andar com seis Pokébolas, mas eu tô com oito. E tu escolhe uma aí pra me ajudar. Mas, ó, vamos lá. Vou levar a primeira aqui. Antes da gente falar um pouquinho dessas opções, vamos falar da Share List pro pessoal, né? A primeira de todas, nem a Equipe Rocket quer esse Pokémon, mano. Ele tá tão embaixo, tá tão zaralhado, coitado. Tá tão sem perspectiva. Nem a Equipe Rocket quer. O professor poderia usar ali pra se salvar do Zizagum, mas até ele tem dúvida que ele conseguiria vencer. Talvez pra acender a lareira serve. É. Talvez. Muito talvez. Vamos pro não escolho. Não é que ele seja muito ruim, mas eu teria opções melhores. Né? Não tem projeção lá na frente, não tem, né? Não tem. Capturo fácil. O que que acontece? Eu não escolhi aquele Pokémon. Posso não ter escolhido, mas se aparecer na rota... É, aí Pokébola vai, irmão. Pokébola vai. E sem pensar duas vezes. Já torcendo ali pra ele não fugir. Aham. Já começando a montar um combo ali de captura. Botar um status de sono. Com o HP baixinho ali. Reservei minha Pokébola. Ou Great Ball. Ou Ultra Ball, se eu for muito tryhard pra capturar. Tem aí escolha em potencial. Aí esse Pokémon já começa a me despertar dúvida. Fica aquele... Não estou tão certo da mão na Pokéball. Já começa assim. Pô, tem esse, mas tem esse. E aí já começa, né? A entrar no... Numa potencial escolha braba. E é claro, a gente tem o Resenha. E o Resenha? Quanto de você no Resenha? Um só ou dois? Ah, um só, pô. Eita lá, esquerda. É, um só. Normalmente, o Resenha vem acompanhado ali, ó. Com seis. Porque é o time Resenha. E também porque a gente é louco o suficiente de fazer tierless com 80 Pokémon. 50, sei lá. E outra com 150. E aí dá pra gente fazer essas, né? Mas hoje tem oito. Hoje é um. Então, beleza. Então é um. É minha escolha, irmão. Jesus. Vai ser difícil. Vai ser polêmico. Com oito Pokémon, a gente vai mostrar que esse negócio aqui vai ser polêmico. E agora a gente vai falar um pouco sobre os iniciais. É aquilo que o Gambazinho falou, rapaziada. A gente tá botando aqui os iniciais. Charmander, Sindacuil, Toshiki. E por aí vai. Iniciais. Mas tudo tem um início. Mas também a gente sabe aonde a gente quer chegar. É, isso aí. A gente olha pro Charmander. A gente não é maluco que nem o Wesley de ficar apertando o B, né? A gente sabe onde a gente quer chegar. Verdade. Charmander ali, eu quero o meu Charizard, porque o Charizard eu consigo... Vai ter um tipo voador ali também que vai me ajudar em um lugar tal, tal, tal e tal. A base de status dele é esse aqui. Com as habilidades tal. Brabo. É esse que eu quero. É isso. Tem aqui os iniciais, porque ele tá na Pokébolinha ali pra gente desse jeito. Ninguém começa com o Charizard. Mas a gente sabe que ele chega lá. Verdade. Então, vambora. Dito tudo isso, vambora pra nossa T-Relix polêmica, Gambazinho. É. Vamos lá. Começar por esse cara aqui. Charizard. Quer dizer, Charmander, né? Charmander. 36, vem pro Charizard. Cara, ai... Tipagem fogo voador. Fogo voador. Pokémon clássico, amado pela galera. Tem duas habilidades bem interessantes, né? A Blazezinha ou a habilidade secreta de Solar Power, que ele aumenta a special attack no Sunny Day e vai perdendo vida. Bem interessante. Vai ser uma parada mais bruta. Cara, eu coloco ele como potencial, tá? A gente vai botar em potencial e o resenha sobe no final. É, eu acho legal. Eu acho melhor. Porque, pô, se eu botar aqui... Se eu botar ele aqui, ó, pronto. Acabou ele. Acabou. Agora todo mundo... O resto é bagunça. Não tem como, mano. Cara, escolhi potencial. Pokémon meio que garantido de todo mundo ali. Um Charizard não tem muito erro, tá? Exatamente. É um Pokémon com uma tipagem ok. Habilidades interessantes. Mais uma pontuação legal. O chato é que toma quatro vezes de rock, mas... Toma quatro vezes de rock, mas... É, nem tudo são flores na nossa vida. É, verdade. Né? A gente pode ser aí recompensado com provações no caminho. Porém, um Charizard bem treinado é muito forte. Mas a habilidade certa... Não, é muito brabo. Muito brabo. Então, obviamente, é uma escolha em potencial. Mesmo não sendo um dos nossos favoritos, a imparcialidade está em alta. Não, se for depender de mim, eu não escolho. Nem a equipe Rocket, irmão. Não, coitado. Não, não, não. Ele também é demais, mano. É uma escolha boa. Uma escolha em potencial um Pokémon brabo. Tem, tem. Agora, vamos para o segundo Pokémon. Esse lixo vai ser difícil, cara. Estou te falando. Sendaquilzinho. Que lá no final vira o Tai. Tai bolado. Cara de poucos amigos invocado. Tai bolado. Cara, o Tai bolado, ele tem duas habilidades também, né? A mesma habilidade do Charizard de Blaze. E uma segunda habilidade que os poderes de fogo, pô, dá-lhe um pancadão. Um flash fire. Uma habilidade bem interessante. Cara, eu gosto do Tai porque ele é puro fogo. Então, o Rock bate duas vezes só. O Water também bate duas vezes. É, bate duas vezes. O Water bate duas vezes. Não, toma do Elétrico porque não tem o voador. Toma normal. O Ground, beleza. Tradicional. E o Rock duas vezes também. Então, as fraquezas são melhores. Sim. E, cara, eu gosto muito do Tai, tá bom? Ele tem a pontuação bem parecida com o Charizard. Bem parecida mesmo. Se eu não me engano, é igual, tá bom? 109 no Special Attack e 100 na Speed, tá? Escolha em potencial. Escolha em potencial. Vale lembrar também que você pode fazer um Typhlosion da maneira que você quiser. Você pode fazer um Typhlosion mais defensivo, com algumas habilidades mais defensivas que ele aprende. Ou pode fazer um 100% explosão galáctica. Nossa senhora, Flamethrower, Inferno e vai embora. Deixa o cara pra chorar. Escolha em potencial também, fácil, facilmente. Toshik, que chega aí no final com o nosso Blaziken. Que, inclusive, no vídeo do Charizard, dos maiores rivais do Charizard, card na descrição do vídeo também, nosso último vídeo, inclusive, a gente mostrou que um Blaziken foi capaz de arrebentar um Charizard, né? Verdade. O Blaziken do Harrison botou o Charizard do Ash ali, que voltou muito mais forte do Vale Charicífico. Deu uma surra contra o Garryphal, o Pokémon que decidiu aquela batalha, mas botou o Charizard pra respeitar. Um belíssimo chute no queixo, que apaga qualquer coisa. O Charizard, inclusive. Tem aí um Pokémon do tipo Fogo Lutador. Cara, habilidade Blaz, padrão. Só que agora que vem o diferencial. A habilidade secreta de Speedbust. Hum, olha aí. Cara, se você tá pensando num Pokémon que você pode fazer ele ataque. Pokémon pra trocação. Ou um Pokémon de Special. Essa é a tua escolha, tá? Pokémon com 120 pontos de ataque, 110 de Special. Muito interessante, cara. E além de todo turno, um upgrade na Speed. Cara, muito brabo. Muito brabo. Obviamente, como a gente tem essa desvantagem do lutador, ele troca o Rock pelo Psy e ganha o Flying também, né? O lutador, característica do lutador. Então a gente tem a fraqueza. Water, Ground, Flying, Psy. A grande vantagem, em cima do Charizard, por exemplo, que é fogo voador, é que não toma quatro vezes de ninguém. É isso aí. A gente tem o tipo lutador que favorece ele em alguns pontos, por exemplo, contra o tipo normal. Quanto o próprio tipo Rock, ataques lutadores, faz um baita de um efeito. Eu botaria fácil em Escolha Impotencial também. E por incrível que pareça ter uma Tier List com três Pokémon logo de cara no Escolha Impotencial. Entre esses três, eu adoro botar Impulsion, tá? Mas pro Revenha, esse aí pra mim tá como? Mas calma que tem muitos Pokémons pela frente e pode haver vira-volta. Exatamente. Temos aí esse Pokémon que é brabo, um dos Pokémons queridos da galera também, junto ali com o Greninja e com o Charizard, falando do anime. Um Pokémon que muita gente gostaria de ver também no Global 8. Outro Pokémon. Sem Chinchar, né? A gente chega no Infernape. Brabo demais. Cara, que temporada foi aquela do Infernape, irmão? Meu Deus do céu. Dono da porra toda, dono do meu coração. Duas habilidades de novo, Blaze e Iron First. Ataques de punho, Thunder Punch, Fire Punch, Ice Punch. Tem uma progressão de dano. É bem legalzinha, tá? A gente tem a mesma característica do Typlosion. É um Pokémon que a gente pode fazer ele especial atacante. Ataque físico, na verdade. Só que tem uma Speed um pouco melhor. 108 de Speed. É bem legal. As fraquezas Water, Ground, Fly, Sai. Fico na dúvida se eu boto ali potencial, cara. Eu acho que eu capturo ele fácil. Eu capturo ele fácil. Sinceramente, eu capturo ele fácil. Gosto muito do Infernape. Eu gosto bastante do Infernape. Mas, cara, os três ali de cima não dá, mano. Eu acho que eu vou precisar... Se eu tenho o Infernape, eu tenho o Thunder Punch pra botar. Beleza, vou pegar os Pokémons de água. Mas isso aí é... Pô, é ataque de ovo, irmão. É Egg Movie. Não é uma parada tão simples de você fazer. Então, é uma parada que é um pouco... Tipo, ele tem que nascer com o Thunder Punch. Eu não lembro disso. No anime, ele tem o Thunder Punch, tá ligado? Eu também não lembro. E provavelmente agora talvez ele não tivesse, né? Porque a gente teve várias vezes a renovação de Movie List dos Pokémons. Esse ato tacada sísmica. Ou empurrão sísmico. Ou arremesso sísmico. Deve estar no Charizard até hoje. A gente já conversou sobre isso. Inclusive a galera no último vídeo do Charizard resenhando a respeito. Falando, não, Vitor. Você tem razão. Com certeza ele deve ter um ataque sísmico. Eu também acho, tá? Porque ataque sísmico tá lá. O Pokémon de fogo que teve o Thunder Punch, que eu lembro, foi o Charizard do Alan. Mas eu não lembro. Tinha ali na... Na manga. Tinha ali debaixo da manga esse trunfo. Cara, e eu vou te fazer uma pergunta polêmica para refletir. Dadas as pontuações... Sim. Do Infernape. Aham. Por que não? Inchar em escolha em potencial e sim dar cunho em capturo fácil. Se, por exemplo, a speed dele é maior. É. Bom... É uma boa... Boa... Boa teoria. Mas eu acho que o Inferno é um negócio muito forte. Inferno não, desculpa. O Eruption é uma parada forte. É forte, né, cara? Dá pra descer, tá? Eu acho que o Typhlosion pode descer sim. Eruption por Eruption, quem mais pega? O Charizard chega a pegar? Não, né? Também não. Não tenho certeza. Eu... Pega o Inferno, Eruption, só o Typhlosion. É um ataque tipo... É uma assinatura do Typhlosion. É, que machuca. Muito embora eu acho que, apesar do Eruption ser muito brabo, ser bem forte, talvez o Chinchar, o Infernape no fim das contas, tenha mais versatilidade. Tá. Tem mais possibilidades de... Não é pra descer o Typhlosion, dá pra descer o Typhlosion, dá pra capturar na rota. Eu gosto muito dele. Não é uma parada que é tipo, pô, vou estartar. Typhlosion, vai. Dá pra descer o... Não, não dá pra descer o Typhlosion. Não dá pra descer. Eu acho que esse cara aqui dá mais versatilidade. Justo. Apesar de eu gostar muito disso aqui, cara. O Chinchai, eu posso montar ele físico, posso montar ele especial, dá pra tu... Speed dele é a melhor dentre todos esses pokémons? O Typhlosion não, o Typhlosion é especial e vai. Especial e vai, é. Ele é reto? Direto, reto. Mal, cruel. Dá pra fazer uma coisinha diferente ali na setlist dele? Botar um smoke screen, talvez, dependendo do que vai fazer. É, Face Query Rollout, mano. Não é. Não é o que ele é feito pra isso, né? Esse cara aqui é mais versátil, mano. Não, concordo, concordo. Vamos lá agora pro nosso famosinho... Interessante, cara. Foi uma sequência de pokémons fogo lutadores, tá? É o terceiro pokémon em sequência. O Tepig, né? Que vira um Emboar. Mais um pokémon Firefight. Com a habilidade de Blaze. E a segunda habilidade... Haglash, na verdade, o nome da habilidade. Ele dá um pouquinho mais de dano em golpes que dão recoil. Então, um Double Edge... Take Down. Take Down, Fairy Blitz também. Todos os ataques que dão recoil tem um upgradezinho. Ele tem um ataque interessante. 123 pontos de ataque. E 100 pontos de espécie ao ataque. E 110 de vida. Legal. Mas, sinceramente... É, não escolho, não. Não escolho, não. Foi mal porquitos. Não escolho, não, cara. Como diz o meu Hilabum que tá tocando lá... Meu mini Hilabum que tá ali na sala tocando bateria. O tamborzinho dela. Desculpa aí, porque... Não dá. Não tem como. É, ele fica ali. Eu acho que ele deixa a desejar. Não é um mau pokémon não, tá? Mas dentro dessa tier list, alguém vai ter que pagar o pato. É. Não. Como assim? É o terceiro pokémon Firefight. Ele vai seguir essas mesmas fraquezas. Eu acho que fica... Eu acho que eles são muito superiores, cara. Fica abaixo, fica abaixo. Sinceramente. Cresce um monte de vida? Tem, mas... Meu irmão. Eu acho que fica abaixo também. Eu não escolheria. Aham. Tá? Vamos entrar agora. É um pokémon talvez mais diferenciado da galera. Gosto muito disso aí, tá? É onde que eu... Eu particularmente gosto de jogar. Isso aí é a minha característica de jogo. A gente tem a Fanniken, que virada é o Fox. No fim das contas, né? No fim das contas, né? Fire e Psy. Fire e Psíquico. É um tipo bem louco, né, cara? Eu gosto. É. Eu acho bem legal. É... Tem a habilidade Blaze, padrão. E a segunda habilidade é Magician. É... É uma habilidade com... Pra recuperação de item. Entendeu? É bem interessante. Isso jogando, né? No... Aham. Principalmente no competitivo, que a gente tem muito uso de item. Acaba sendo uma boa carta na manga. Pra algumas habilidades muito chatas, inclusive. No geral... Hum... Eu não sei. Eu sei que o status da Del Fox são interessantes. Principalmente no que diz respeito a espécie ao ataque. Espécie ao ataque de 114. E espécie ao defense de 100 pontos. E uma speed de 104. Muito legal. Então é uma característica diferente de todas as que a gente falou. De agressividade. A versatilidade em golpes. Porque é bom pra minar, né? Ela já é um Pokémon feito pra contornar ataques psíquicos. Como Magic Rune. É... Future Sight. Psíquique. Flamethrower. Entendeu? É um... Ela consegue misturar dois ótimos mundos. É isso aí. Já tem o Will o Wisp. Já faz um... Um jogo um pouco diferente. Entendeu? É mais de controle da situação. É isso. Ela controla mais. A gente tem outras paradas pra se fazer com ela. É uma outra estratégia. É aquela parada. Como a gente entra com o psíquico agora. A gente começa a trocar essas fraquezas e resistências. A gente continua com Water. Continua com Ground. Por causa do fogo. Só que agora a gente entra com Ghost e Dark. Então a gente tem cinco fraquezas na verdade. Water. Ground. Rock. Rock, Ghost e Dark. Exatamente. Isso é um senhor probleminha, tá? Tem muitos problemas aí pra colar junto com a... É isso aí. Com a nossa Del Fox. Apesar de... A gente bate bastante também. Tipo, lutadora agora com os ataques psíquicos. Com certeza. Da Del Fox. Tipo, psíquico é bem chato de lidar. Tem ataques muito poderosos. Com uma precisão absurda que causam status. Mas sinceramente... E ela, em velocidade bruta, até agora, ela perde só pro Tintyar. Só pro Tintyar, que chega no Infernaip. O Infernaip é bem rápido. E não perde muito não, tá? E ela teria super efetivo aqui. A disputa é forte. Mas pela versatilidade desse cara. É, eu acho que o capturou é fácil, tá? Que a Fennekin e o Del Fox, no caso, acabam acumulando. Um baita Pokémon, mas captura o fácil. Não vou jogar minha característica. Essa aí é minha característica de jogo nata. Não vou colocar em pauta não, tá ligado? Porque senão... Não, dá pra fazer muita maldade com isso aqui. Dá, dá, dá. Dá pra fazer muita maldade com isso aqui. É um Pokémon que eu gosto muito também. Eu gosto do tipo... Apesar dela acumular as desvantagens do tipo psico... As desvantagens um pouquinho chatas de ter que lidar. Por causa da variedade de movesets que a gente tem desse artifício. Por exemplo, um bite, um crunch, estraga. Até um knockoff, estraga. Entendeu? Esses movesets na geração que a gente tá atualmente... Ganharam um espaço que... Não, é verdade. A maioria dos coquemons tem. Então, é perigoso você ter uma fraqueza dessas. Tantas fraquezas, né? É, apesar de uma SPDF poderosa... É. Não é... A característica dela não é segurar estrago. Se ela tivesse um barriê, já dá mais jogo. Dava, dava, dava. Aí poderia mudar. Agora a gente vai entrar aqui nos dois últimos que faltam. Sinceramente, cara. Torra Cat, que vira aí no final das contas o Incineiro Ar... O Fogo Dark, né? Fogo Dark. Fogo Dark. Mas o Incineiro Ar em si... Que isso, cara? É, a habilidade secreta dele é a Intimidate, né, cara? Eu acho que a habilidade... O Arbok tem, cara? Capturou o Arbok, ele no mato joga? Mas aquilo, cara... Ele perde... O que eu acho ruim nele é a sua speed, tá? Mas ele tem um ataque... Legal. O que eu acho interessante nele é a capacidade de segurar uma pancadinha. Porque ele tem 90 de defense e especial defense. Uhum. E aí falando agora em resistências e fraquezas, talvez você suba ele um nível. Ele tem fraqueza água, lutador, groundzão, clássico de fogo, rock e zero de psíquico. Pois é, ele é imune a psíquico, cara. Mas o Torraquete, ou Incineiro Ar, ele é do tipo Fogo Dark, cara. Que são dois tipos que pra você ser um atacante, cara, você consegue fazer muito estrago com a tipagem dele. Só que ele não se beneficia de nada disso. Porque apesar do ataque dele ser bom, a speed dele é... É ruim. Todo mundo essa lista bate primeiro do que ele. É ruim. Com o ataque dele, que é bom, mas não é um ataque extremamente poderoso que vai matar um Pokémon adversário de um golpe. O melhor golpe dele, até que eu acho, é o... É um ataque novo, né? Chamado Darkness Lariat. Um ataque 85 barra 100, físico. Vai rolar aquele stabzinho. É um ataque que é meio que exclusivo dele. Todos os outros vão ter que aprender via TM, HM, papapá. E é exclusivo dele. Mas, cara, sei lá, eu não acho muito interessante, não. Colher, né, na Pokébola, não é ser ele, não. Pessoal, obviamente, se vocês discordarem de mim, falar assim, Vitor, que crime é esse? Que criminalidade é essa que você está cometendo? Você ficou louco? Comenta aqui nos comentários que a gente recebe, a gente troca essa ideia. Mas dentro de uma tier list, cara, onde alguém tem que ficar nessa posição, não tem como a gente considerar que qualquer um desses top vai lá pra baixo. Principalmente pelos pontos que eu coloquei aqui, eu não vejo. Porque vai entrar o primeiro golpe dele, ele vai atacar depois, tá? Vai entrar o primeiro golpe dele que não vai matar. Depois ele vai ser trucidado, cara. Se não bater na fraqueza, não vai matar. Ele vai ser trucidado depois. Ele bateria, dentro de todo esse time aqui, ele bateria super efetivo só na The Fox, que vai atacar primeiro que ele, entendeu? Se ela tiver algum outro ataque, que não, enfim, não vai dar um ataque psico nele, porque já seria estratégia de quem não fez dever de casa. Então ela iria munida de alguma outra coisa. Talvez até bufar o time pra fazer uma troca. Cara, não sei, mano. Sei lá, Confuso Ray. É, ponto. Uma paradinha pra... Um Atract, pronto. É, a melhor estratégia dele é um Lariat e um Crouch. É, pois é. É aquilo, se ele acertar a Del Fox, com certeza ele vai estragar, ponto. Mas até acertar a Del Fox. A gente ia falando da Del Fox, mas se ele pegar qualquer outro Pokémon desse, vamos, cara, vamos trucidar ele. Se não no primeiro ou no segundo, com certeza. Até por causa de outro tipo de tipagem e tudo mais, que vai entrar o golpe. Cara, não dá, assim. É, eu acho que fica... Eu reconheço que talvez seja uma... Algum tipo de maldade com o coitado do Torra Cat, do Incineroar. Mas dentro desse time que a gente tem aqui, cara, eu não vejo muito espaço pra ele, não. Sendo bem sincero. Acho que fica abaixo, minha irmã, fica abaixo. Scorbunny, que no final virou o Cinderace. Cinderace. É... Final da lista. Real, real. Não escolho ou nem equipe Rocket? Porque é isso, cara. Ano de Copa. O Neymar aqui, ó. Driblando. Tá, vamos lá. Temos a habilidade Blaze padrãozinha. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. E ele tem a habilidade que ele troca o tipo dele, baseado no seu último golpe usado. Meio que o Grunin já faz, tá ligado? Meio um cavaleãozinho e tal. Que é que ele é ousada? É isso aí. Cara, eu não sei se tu mudaria o tipo dele. Será? Não sei. Mas vamos lá. Informações bases dele. 116 de ataque e 119 de velocidade. É um Pokémon bem rápido. É um Pokémon até então mais rápido da lista. Bruto. Tipagem do Cinderace? Fogo. Fogo. Fogo puro, né? Fogo puro. Cara, também era um Pokémon que poderia disputar talvez ali com o Tai. Caso ele estivesse ali em cima. De capturar. Pela, pela. Eu acho a habilidade interessante. Eu também acho. Pode ter jogo pra isso. Apesar da... Do ganho por nível dele de ataque. Sentir que falta alguma coisa, tá? Acho que não... Eu acho que, assim, é veloz. Tem um ataque legal e tal. Tem uma habilidade que pode vir a ser interessante. Talvez a gente esteja cometendo um erro deixando ele aqui, né? Talvez a gente ir explorando um pouco mais dessa habilidade. Ou talvez até vocês aí, resenhando com a gente, consigam dar uma outra direção. Se for o caso, a gente faz um vídeo se retratando. A gente não tem o menor problema em fazer isso. A vantagem dele é que, tipo, ele tem a defesa Water, Ground e Rock. Tipagem. É a mesma coisa que o... Mas aí é aquele lance, né? Se tu usar o golpe e ele troca o tipo, troca as fraquezas. É, mas o que eu ia falar é justamente disso. A gente não sabe muito bem sobre essa habilidade. Como é que seria a funcionalidade. Se tem alguma estratégia braba que a gente pudesse tirar proveito disso. Então, dentro desse cenário que existe, eu acho ainda que o Typhlosion possa vir a ter mais recursos palpáveis, sabe? E ainda assim tem um Eruption, que é um dano massivo. Cara, tá dando tudo errado. Eruption, acabou. É, e levando em consideração que você vai fazer um Pokémon ataque físico... Cara, tu tá muito bem servido com o Chinchari, o... Blaziken. Blaziken e o Infernoite, cara. Acho que fica um pouco abaixo, tá ligado? Então, por conta disso, eu boto em não escolho. É. Não escolho. Acho que é uma boa escolha. Tendo em vista o quê? Temos um Pokémon, obviamente, que nem a equipe Rocket quer. Pra vocês verem como foi difícil essa tier list. Dois em não escolho. Dois em capturo fácil. E vamos ter dois em escolha em potencial, porque um vai ser o escolhido. Um vai subir. Então, temos dois em todas, um em cada extremo. Equilibradíssimo. Vocês podem dizer o que vocês quiserem aí nas nossas criminalidades, se a gente fez alguma injustiça braba, mas equilibrado tá. Tá, tá. E a ideia é essa. É pra ser difícil, é pra ser polêmico, é pra ser complicado. Dentro dos três... Se não for pra se complicar, não vale a pena. Não, não vale, não vale. Tem que ter a complicação, né? O nosso coração tem que ficar pesado. Coitado, eu tô com o perna do Torra aqui. Mas tem o que fazer, mano. Alguém tem que descer. Vamos lá, gambazinho. Escolha difícil nas nossas mãos. Escolha que pode vir a ser muito polêmica, inclusive. Temos três Pokémonzinhos em escolha em potencial. Um vai ter que ser escolhido. Jesus. Tá, vamos lá. Uff. E, ó. Novamente abrindo aquele parênteses e vou negritá-lo com caixas bem altas, assim. Não estamos levando em consideração Mega Evolução. É, verdade. Tá? Senão a escolha seria mais do que óbvia. É, aí... No início a gente já teria feito isso aqui, ó. Mas não é o caso. Te falar, pensando agora aqui. Ai, sobe o Tint-Tchá. Tint-Tchá? Ai. Cara, eu acho o Speed Boost brabo. Eu subiria o Blaziken. Mas você também. Tu ter um Thunder Punch... Pra pegar Pokémons do tipo Água é um bom ataque pra você... Eu tenho que levar em consideração que eu tenho um Blaziken de Speed Boost. É. Não é a coisa mais fácil de fazer. Mas é mais fácil você ter, de fato, o Infernape com o Thunder Punch do que você conseguir a diacho do Raiden Ability no Torchic. Um Thunder Punch é um Thunder Punch. Um Thunder Punch é um Thunder Punch. Exatamente. E vai bater bem num Pokémon do tipo Água. A possibilidade do Infernape bater antes é grande. Porque a Speed dele, por mais que ele não tenha o Speed Bust, é uma Speed bem coerente, bem implausível. Sim. Então a possibilidade dele bater primeiro é real. O ataque dele é brabo. E você pode fazê-lo tanto de ataque quanto de especial ataque. A gente tem esse balanço por tudo isso, por conta desse kit e pela facilidade em conseguir. E por que não o Charizard? Porque ele tem fraqueza quádrupla. Apesar dele ser brabo, ele tem fraqueza quádrupla, a Rock. Então isso é um problema muito grande. Não, é bizarro. É bizarro muito. Muito grande. E como a gente já falou algumas vezes, não estamos considerando Mega Evoluções. Porque seria muito desbalanceado. Uhum. E pra gente fazer essa tier list da forma mais equilibrada possível, eu acho justíssimo o fato de Infernape ser o escolhido. No caso, o Chinchar. Difícil, tá? Bem difícil. Bem difícil. Eu tô, tipo, ignorando as habilidades pra tentar, tipo, os dois com Blaze. Os dois com Blaze. Tá ligado. A gente colocar aqui no papel. A Speed do Chinchar seria maior. A possibilidade dele é prender um Thunder Punch ou alguma outra habilidade que pudesse estragar um Pokémon que é o contratipo dele. Cara, muito real. Ele vai a três status, quatro status acima de 300. Não tem como, cara. Não tem como. Muito brabo. Tá ligado? E o Blaze King. A gente pode até deixar esse aqui em preto e branco. E o Blaze King vai a três status. A espécie de ataque, ataque e vida acima de 300, tá? E a base do Infernape é vida, ataque, espécie de ataque e speed. Quatro status acima de 300. Bruto, bruto com Blaze. Cara, muito brabo. Muito brabo. Brabíssimo. E, obviamente, quer fazer ele com espécie de ataque, Nash Plot. Cara, ele pode pegar Nash Plot, ele via TM, se não me engano. Cara, ele tem muita ferramenta. Booking up no ataque, Fast Plot, Calm Mind. Ele tem muita ferramenta pra poder não só se bufar e causar ainda mais estrago. A gente tem essa dualidade que ele pode fazer tanto com um atacante quanto com um SP ataque. A gente tem aí um kit que ele pode ter com um Thunder Punch pra contrabalancear. Uma das grandes desvantagens do tipo Fogo inteiro. Acrobatic. Nossa, absurdo. Ele é um Pokémon que tem muito recurso. Tem. Então, merece demais aí ser escolhido, tá no time resenha. No anime, a gente não... Cara, não tem nem comentário pra... Queríamos ver ele no Global 8, Maria. Eu, você, a galera que tá assistindo. Muita gente tá aí, pô, desejando muito que ele estivesse lá. Porque, seja no jogo, seja no anime, seja em qualquer aspecto. Cara, é um Pokémon muito brabo. E essa resenha aqui deixa isso cada vez mais claro. Então, galera, já deixa o primeiro Pokémon anotado do time resenha de iniciais. É Infernape. Tintar, né? Infernape. Primeiro Pokémon na lista do time resenha de Pokémons iniciais. Exatamente. Se vocês gostaram desse vídeo, desse formato de vídeo, dessa nova ideia que a gente teve, então resenha aqui com a gente. Porque, cara, se vocês gostaram desse formato e querendo ter curiosidade pra ver outros tipos, daqui a pouco a gente faz um tipo de água aí, os iniciais de água. Quem nunca botou aquele óculos escuro super maneiro pra entrar pra gangue dos Squirtle, né? Ou aprender um sapateado pra dançar ele junto com o Totodai. Dá mole. Muitos tipos que são bem legais aí, pô. A gente tem nosso Bulbasaur, nosso Pokémon querido, nosso Pokémon predileto. Muitos outros Pokémons bravos aí por vir. Então, resenha aqui com a gente. Se esse formato foi bacana, se vocês curtiram o conteúdo. E, é claro, qual é o Pokémon escolhido por vocês. A gente quer muito saber a opinião de vocês. Com certeza. Trocar essa ideia. A gente tá respondendo todos os comentários, porque é isso que faz a resenha. Pô, fazia sentido. Funcionar. Verdade. E, gambazinho, pra eles não perderem os próximos vídeos, o que que... Quer dizer? Aqui, ó. Aí, ó. Exatamente, aqui, ó. Pera aí. Aqui, aqui, aqui. Exatamente. Se inscreve aqui no canal. Inscreve aí, ó. Dá aí o seu Thunder Punch no botão da notificação. Porque mesmo sendo um Egg Movie, ele tá ali com vocês. Eu tenho certeza que sim. E a notificação ativada também vai estar. E a partir daí, todas as novidades do Resenha Animes também vão estar com vocês. Resenha com a gente aqui nos comentários. E solta aquele Eruption muito bolado no like. Isso ajuda muito o canal na distribuição dos vídeos, pra ajudar a gente a crescer. Ajudar a Resenha a crescer. E é exatamente isso. Aí, a gente vai ficando por aqui. Valeu, gambazinho, pela presença de sempre. Esses aqui são os nossos últimos vídeos. Valeu. Falou. E é nóis. Nós. É nóis. Tchau, tchau.